o lance de novo toma a bola ali bem o andrei escapa pelo lado esquerdo faz o lançamento para o paulo henrique atenção paulo henrique e fábio paulo henrique ganhou a jogada se machucou no lance mesmo assim conseguiu marcar o do ponzo paulo henrique paulo henrique marca o lançamento foi perfeito 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 fábio saiu ele conseguiu tirar do fábio se machucou no lance e com muito esforço ele conseguiu mandar para o fundo do gol paulo henrique na raça na raça